Olha isso aí, mano, meu Deus do céu, eu quero ver de onde vem o meme explicado, o videozinho do Nookers, pra gente entender o meme, eu adoro o canal dele, sigam, inscrevam-se no canal do cara, deixa o likezão pra mim aí, meu parceiro, bora ver, bora ver, bora ver. Uma animação 2D, um dragão dançando que faz referência direta a um filme popular se tornou viral na internet. Ah, ah. Assim é esse, mano. O filme popular, seu dragão lançado em 2010 ganhou destaque. Filmaaço. O protagonista Soluço, um jovem viking, e seu inseparável amigo dragão, o Banguela, se tornaram ícones queridos pelos fãs ao longo dos anos. Dito isso, o mais recente sucesso viral na internet é o filme animado do Banguela dançando, originado no canal do YouTube que recria animações de filmes famosos. chamado Casvan... Casvan de Pooh. Em 9 de dezembro de 2023, o canal publicou uma animação inspirada no filme de 2010, onde no minuto 1 em 35, o Soluço estala os dedos e Banguela inicia uma divertida dança. Olha, quero ver, hein. Muito bom, muito bom, mano. O que embala essa dança é Dreveo City, do jogo Pokémon Black and White. Esse nunca joguei, não. Curiosamente, essa dança do dragão foi inspirada em um meme de 2018, de um lagarto... Nossa! Nossa, é muito antigo. Que nostalgia é embateu agora? Bonitinho. O Soluço faz amizade com Banguela ao oferecer um peixe, mas adicionou um toque cômico ao fazer o dragão dançar. O vídeo alcançou mais de 6 milhões de visualizações. E a dança envolvida... Ah, quero ver, quero ver. Copyright. Copyright. Ah, não, achei que ia dar copyright. Intancável, intancável. Ah, eu quero muito ver essa animação. Escócia, para sempre! Há também um outro momento na animação em que o dragão aparece dançando novamente. A cara do pai. A animação 2D criada pelo canal sediado na Holanda Casio Van Der Poel se destacou, especialmente pela cativante dança, que combinada com uma trilha sonora envolvente, virou uma sensação da internet. Ah, quero ver, quero ver, quero ver mais memes disso aí, hein? Caraca, muito bom, mano, muito bom, muito bom. Bom, outro meme que eu deixei passar, que eu não vou deixar, esses dois foram os dois melhores memes finais de 2023, hein? Bora ver... Tipe, tipe, tchapa, quero entender de onde ele veio, já viu alguns videozinhos, algumas partes? Mas, bora lá, mano, bora lá, deixa o likezão, a gente olha, deixa o like aí. Tô de onde estou, hein? Se tu não deixar o like, o cavalo vai, de madrugada, na tua cama, vai te pegar, hein? Vamos lá. Uma canção infantil acompanhada por um gato balançando a cabeça Conquistou a internet se espalhando como um vírus Essa música em Espanha Sai do ritmo Meu Deus Bonita Ela lançou essa Dubi 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 Muito bom, muito bom Cuon Não dá pra não ficar assim Sempre faço isso quando tocar essa música Boykisser Ai meu Deus Olha o Fox Olha o gato Olha o gato Meu Deus Gato e PNG pra mim é intancável Setembro de 2023 A usuário do Tik Tok Melody Criou um meme apresentando um gato dançando ao som da música infantil Tipi tipi tchau Ai sim Tudo bem a gente fala do ritmo Não consegui mais fazer Nossa Só isso Levando a uma onda de vídeos semelhantes com um gato dançando ao som de Dubi Dubidu A própria cantora chilena Cristela Responsável por Dubi Dubidu Ela falou Ai que legal E sua performance infantil da música ocorreu duas décadas Esse é o momento de comer Ela até incentivou o envio do gif do gato balançando a cabeça Esse gif ficou extremamente popular De onde vem esse gato? É um gif É um gif É legal mencionar que no gif do gato ele não está balançando a cabeça Ele apenas deu um passo adiante E por ser um gif Olha que interessante Parece que ele está cagando em uma areia Gato caga sabia? A origem exata desse gif é difícil de rastrear Mas uma das postagens mais antigas relacionadas a ele Que é Dig With It Muito bonitinho Acho que é 2002 Ai meu Deus Nossa Aí representaram muito Gostei, 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 gostei Ó, tem alguns fufos, mano Viagem em família pra Acordando cedo Banho pra animar Ai eu não Copioite Sai, copioite Sai, copioite Sai, copioite Sai, copioite Fui Viagem em família pra Arrumando minha mala com a minha família Minhas roupas favoritas Tipi, tipi Ó o tipi chapo aí Muito louco Passando mal na viagem Happy, happy, happy Esse rap, 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 eu gosto muito também, galera Relaxando de boas Ai, muito bom, muito bom, muito bom Olha a propaganda aí do vizinho E mais um meme aí do Banguela Bora ver ele dançar E aí E aí